Kids, 9h50 ao vivo na Record Kids à noite, kids da hora do almoço, tá bom MC Yuri, 13 anos, tratado no fermento 3 segundinhos pra você MC, dá uma palinha querido, vai lá Tem a mãe esse menino, viu, bacana né amor Um talento em forma de gulia Tem aqui ó, 10 aninhos, tudo bem que a gente tá medindo Mayara Fernandes, canta igual a Paula Fernandes, se não for melhor Vamos lá, só um pedacinho querida, vai Merece aplausos o pessoal aqui na Praça Sete Alturas